Horta em formato circular, com cinco canteiros e um galinheiro no centro, com capacidade para 15 aves. Elas se alimentam das folhas que seriam jogadas fora. O esterco produzido serve de adubo. No meio da plantação, este tipo de cravo é um repelente natural de insetos. As ervas como o capim santo, o alecrim, o boldo e a hortelã também. Já são dez sitiantes do distrito de Vila Vargas, em Dourados, cultivando e produzindo verduras e legumes desta forma. Seu Vangivaldo é um deles. Tenho uma hora boa. Estava desnorteado sem saber o que fazer. Aí apareceu o projeto da horta e nós encaramos aí e estamos com muita expectativa que vai dar certo. PAIS, produção agroecológica integrada sustentável, é uma forma de cultivo de hortaliças sem a utilização de agrotóxicos. Para substituir os inseticidas no controle de pragas, são usadas caldas de alho, pimenta do reino e até de folhas de mamona. Os fungicidas também são feitos com produtos naturais. Este sistema de produção agroecológica foi implantado através de um projeto do SEBRAE, de geração de renda voltado a pequenos produtores rurais. E desenvolvido aqui por meio de uma parceria com o Banco do Brasil, que forneceu de graça os materiais necessários para a estruturação da horta. Para uma horta com 1.500 metros quadrados, o agricultor recebe um kit composto por caixa d'água e bomba, mangueiras de gotejamento, telas e madeiramento, sementes e mudas de árvores frutíferas e cama de frango para o preparo do solo. A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar faz os canteiros e oferece assistência técnica. Essa parceria com o Banco do Brasil e o SEBRAE nos possibilita fixar o homem no campo, o pequeno produtor, de forma sustentável, que ele possa ter uma renda a mais na sua propriedade e hoje de forma sustentável e agroecológica. Eu acho que esse é um modelo que a sociedade deseja. O programa de horta agroecológica deve ser ampliado no município. Mais 30 produtores serão beneficiados. Há uma seleção, vai pelo melhor, que tem água, que tem um terreno bom, uma área boa, a família conta muito, quem é que vai trabalhar com ele, porque horta é um negócio que dá muito trabalho também, há uma demanda de trabalho, então é levado em conta todos esses critérios aí. Seu Jaime, que tem na propriedade criação de peixes e lavoura, foi um dos escolhidos. Ele pretende implantar a horta em parte deste milharal. Fica perto da água, né? Então tem uma facilidade de molhar, de irrigar, né? Eu estou pensando em pegar mais uma renda, né? Mamar uns trocos, né? Na chácara Bela Vista, a horticultura é a principal fonte de renda do seu Vangivaldo e da mulher dele, a dona Lindalva. Hoje, eles cultivam 15 variedades. Folhagem, legumes, mandioca, pepino e outras variedades, conforme o povo vai pedindo, você vai produzindo para vender. Hoje eu estou tirando uma renda aqui de R$ 1.500,00, porque estamos começando ainda, né? Mas já é um começo bom, nós estamos com seis meses que estamos produzindo. Então, para nós, isso já é, parece pouco, mas parece que é importante. Uma horta desse tamanho aqui, uma renda desse aqui, para nós já é satisfatório. E agora, o projeto é aumentar, para aumentar a tua renda, né? As hortaliças de Vila Vargas são comercializadas pelos próprios agricultores. Nesta pequena feira, num bairro de Dourados, dona Eloir vende, só de alface, cerca de 40 pés por dia. Principalmente americana, ela sai mais nela, né? É bem melhor, bem procurada. E lá em casa, vende bastante também alface. Vende muito. Aos poucos, chegam mais fregueses. Quem já compra, sabe. Toda manhã de sexta-feira, tem verduras e legumes fresquinhos. Faz o bem para a saúde, hoje em dia é o que a gente precisa, né? Cuidar da saúde. E a gente, com criança em casa, tem que aproveitar para levar um alimento mais de qualidade, né? Para casa. Essa feira aqui veio para nós na hora certa. É bom, garantido, e nós estamos consumindo ele. Isso aqui é importantíssimo. Tanto pelo agricultor valorizar eles, o trabalho deles é muito divino, porque é um serviço da terra e muitos não valorizam, né? Eu valorizo, eu acho lindo, divino o trabalho deles. E é muito importante para a nossa cidade, claro.